Senhor, transforma-me, me fazes, me fazes como tu, não quero mais o meu querer, não quero mais o meu querer, mais o teu em mim, mais o teu em mim, Senhor, modela-me, Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer, sou tão pequeno, sou tão pequeno, dependo de ti, minha alma tem sede, minha alma tem sede, da tua presença em mim, sou tão pequeno, sou tão pequeno, carente de amor, carente de amor, toda minha vida, toda minha vida, entrego a ti Senhor, entrego a ti Senhor, sou tão pequeno, dependo de ti, dependo de ti, minha alma tem sede, minha alma tem sede, na tua presença em mim, na tua presença em mim, sou tão pequeno, carente de amor, carente de amor, toda minha vida, toda minha vida, consagro a ti Senhor, eu consagro a ti Senhor, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo sim, eu amo sim, eu amo sim, ó quanto eu o adoro, ó quanto eu o adoro, ó quanto eu o adoro, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo sim, aleluia, louvado seja o Cristo Jesus, aleluia, 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 louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor,